E depois que a gente pensou que a luta contra o Otsutsuki Ishiki, depois que ele invadiu a Vila da Folha, ficaria todinha nas mãos do Naruto e do Sasuke, vem o Boruto pra mostrar porque que a série tem o nome dele e não do seu pai. E ele chega usando o poder do Karma contra o Ishiki. Mano, como assim, cara? Fala galera, eu sou o Pedrosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, então sintam-se em casa, bem confortáveis. E hoje vamos falar do capítulo 49 do mangá do Boruto. Mas, pra gente começar o vídeo, clica aqui nesse iconezinho na direita do seu vídeo aí, e se inscreve aqui no canal que tem vídeos tão maravilhosos como esse aqui toda terça-feira. Já arrasta o vídeo pra baixo e deixa o botão nesse like aqui que é muito importante, te convido a ajudar aqui o canal desse jeito muito simples. E também segue o nosso Instagram aqui que complementa aqui o conteúdo do nosso canal. Sem mais delongas, vamos lá falar do capítulo 49 do mangá do Boruto. Galera, depois do capítulo 48 do mangá do Boruto, depois que o Kashin Koji lutou contra o Wotsutsuki Ishiki, e o cara chegou na Vila da Folha invadindo o negócio todo, procurando pelo Kawaki, que naquele momento tava lá junto do Sasuke e do Naruto, a gente ficou se perguntando o que raios iria acontecer, já que a Vila da Folha, né, Konoha já tem uma grande experiência com pessoas invadindo, com pessoas invadindo a cidade e flutuando em cima dela. Né, sabe do que eu tô falando, né? E o negócio podia ficar muito feio. Tão feio que eu até fiz um vídeo aqui no canal, aqui no card, é só você clicar aqui e conferir. Onde eu teorizei o que ainda pode rolar depois dessa invasão aí do Ishiki na cidade. O negócio pode ainda ficar bem feio, então confere o vídeo lá. E agora o capítulo mais recente, que é o capítulo 49 do mangá. O negócio já começa com o Ishiki lá chegando na cidade, e começando a procurar o Kawaki usando o seu Byakugan. E o Naruto e o Sasuke sendo avisados da invasão. E aí o Naruto sai na frente dando ordens para evacuar os cidadãos, inclusive o Boruto. Que por sua vez fica pra trás conversando com o Sasuke sobre o seu mais novo poder de invocar o Otsutsuki Momoshiki. Como a gente tinha visto alguns capítulos antes. Ao mesmo tempo, o Konohamaru, se eu não me engano é ele mesmo, chega pra tentar impedir o Ishiki, que simplesmente reflete as shurikens que o Konohamaru joga nele, atingindo o coitado do lado do cara, velho. Sério, o cara joga shuriken e quem sofre é o parça dele que tá do lado, mano. Pelo amor de Deus, Kishimoto, que maldade. Enquanto isso, o Naruto tá do outro lado da cidade, indo a todo vapor, rápido para um caramba a toda velocidade, pra chegar logo no Ishiki. Antes que ele deixe alguém mais ferido aí na sua busca pelo Kawaki. E ao mesmo tempo em que o Boruto ainda tá conversando com o Sasuke sobre como ele conseguiu sozinho derrotar o vilão Boru. Que no caso, tava lá protegendo o Kazumo de Fuinjutsu, em que o Naruto tava preso. E aí o Boruto confirma pro Sasuke o óbvio, que todo mundo já sabia. Que era o Momoshiki possuindo o seu corpo e lutando contra o Boru. E ele também disse que, obviamente, ele gostaria muito de conseguir controlar esse poder. Mas que o medo de ser dominado completamente pelo Momoshiki era grande. E finalmente o Naruto chega junto do Ishiki, na velocidade da luz, pra bater de frente com o vilão. E o Ishiki quando vê o Okage, ele fica extremamente surpreso. Porque da última vez que eles tinham se visto, o Naruto tinha ficado preso dentro do Seufo em Jutsu. No caso, aquela bola preta, aquele Jutsu lá que o Boru tava protegendo. E o Naruto, né, como um bom Okage, ele fala pro Ishiki esquecer do Kawaki e ir embora. Senão o bagulho ia ficar feio pro lado dele. E é nesse momento que o Ishiki, ele não pega essa provocação e destrói a torre do lado deles. Muito provavelmente ferindo uma galera que tava lá embaixo. E é aí que o bagulho fica feio, o Naruto fica furioso e começa uma luta entre os dois. Com o Naruto saindo na frente, entrando no modo biju e tentando dar um soco no Ishiki. Mas lógico, ele acaba levando a pior e leva um chutão na cara. Seguido de uma bicuda no estômago, que faz o Naruto sair voando, quebrando várias construções no caminho. Mas e aí, o vídeo tá interessante? Então eu te convido a se inscrever aqui no canal, que tem muito mais esse universão que eu quero falar pra vocês. Cara, é muito fácil, é só arrastar o vídeo pra baixo e clicar no botãozão inscreva-se. E que aí você vai tá por dentro de tudo. E aí, já se inscreveu? Bom, o convite tá feito, o vídeo toda terça e tudo depende de você. E lógico, eu quero dizer pra vocês que, pelo amor de Deus, o Naruto não tá lutando a sério aqui. É meio óbvio isso, ele tá se segurando pra ele não destruir a cidade enquanto luta. Porque o seu poder é muito absurdo. E aí, finalmente, quando o Ishiki ia finalizar o Naruto com um último chute. Chega o Sasuke usando o seu poder de substituição do Hinegan, o Amenote de cara, no corpo do Ishiki. Dessa forma, ele troca de lugar com o Ishiki, salvando o Naruto do golpe final. E aí, o da hora é que quando o Naruto pergunta por que o Sasuke demorou tanto, ele diz que é porque ele tava ocupado se preparando. Peraí, mas se preparando? Ele tava com o Boruto até agora e agora ele falou que tava se preparando? Hum, aí tem coisa, hein? E aí, ele já pede pro Naruto cobrir ele de shurikens ou qualquer coisa que desse pra atacar. E parte sozinho pra cima do Ishiki, fazendo uma chuva de shurikens em cima dele. Mas, lógico, sem nenhum efeito, já que o Ishiki tem o poder de encolher tudo que é atacado contra ele. No caso, ele pode encolher qualquer objeto. Então, nada vai atingir ele. E é aí que o Sasuke joga a sua espada pra cima do Ishiki. Mas, meu, peraí, é só ele também encolher a espada, certo? Errado! Acontece que a espada do Sasuke era o Boruto transformado com o Kawari Minojutsu. E olha que loucura, o Boruto tá usando o poder do Karma e o Jogan no seu olho. Nesse caso, o Jogan é o poder que o Boruto tem no olho direito. E aí, o que acontece é que o poder do Ishiki pode encolher qualquer coisa, menos seres vivos. Então, a gente entra num flashback que mostra o final da conversa entre o Boruto e o Sasuke. Com o Sasuke dizendo que faria qualquer coisa pra impedir o Boruto caso ele fosse possuído completamente pelo Momoshiki. Mesmo que ele tivesse que matar o Boruto. Pra você ver como é que um professor e um aluno se tratam aí no universo de Naruto, né? E lógico que o Boruto entende a mensagem, ele pede pro Sasuke a sua bandana cortada que ele usou quando eles derrotaram o Momoshiki. E o Sasuke empresta a bandana de novo, mas com a única condição que ele devolvesse a bandana depois que acabasse toda a luta. Já que a bandana é bem importante pra ele. E aí, com tudo preparado, com a bandana na testa, eles partem finalmente pra ajudar o Boruto e a gente volta e sai do flashback. Corta então pra cena do Boruto atacando o Ishiki e sendo subestimado completamente ao vivo. Mafiote, o bichão tá com o Karma ativado e o Karma vem. Do nada, do nada mesmo. O Boruto ativa o mesmo jutsu que o Ishiki tinha usado no Naruto alguns capítulos antes pra teletransportar o vilão pra fora da cidade. Pra algum lugar bem longe dali pra eles poderem agora lutar a sério. E agora dá finalmente a chance pro Naruto e o Sasuke, que seguiram os dois pelo portal de chakra, de derrotar finalmente o terrível Otsutsuki Ishiki. Mas parece que não vai ser nada fácil, já que agora o Ishiki tá totalmente pistola. Galera, a gente já não pode afirmar mais nada do que pode acontecer no próximo capítulo ou nos próximos capítulos do mangá do Boruto. Mas a gente sabe que a parada vai ficar muito séria. E será então que o Naruto e o Sasuke agora vão finalmente conseguir derrotar esse vilãozão aí, o Otsutsuki Ishiki? Porque ele parece, pelo menos até agora, ser o Otsutsuki mais forte que já apareceu ever. Mais forte que o Momoshiki e mais forte que a própria Kaguya. Então eu realmente não ficaria nada surpreso se alguém saísse dali extremamente ferido ou até mesmo morto. E agora também que o Boruto tá de volta usando a bandana do Sasuke. Sei lá né, aquela cicatriz no olho direito pode tá perto de chegar. E um certo personagem aí pode também tá perto de morrer. Você não tá entendendo o que eu tô falando? Então dá uma olhada no vídeo que eu falei que tá aqui nos cards que você vai entender tudo que eu disse aqui. Mas e aí, você acha que finalmente então o Naruto e o Sasuke vão derrotar o Ishiki? Se tem alguma teoria do que vai acontecer no capítulo 50 do mangá do Boruto, então escreve pra mim aqui nos comentários que eu quero muito saber. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Então se você gostou, dá o botão aqui embaixo nesse like e compartilha esse vídeo com seus amigões que gostam de Naruto e Boruto também. E se você for novo por aqui e caiu de paraquedas mais gostoso do nosso canal, não esquece. Clica aqui embaixo nessa fotinha pra se inscrever que a gente tem vídeo toda terça-feira tão maravilhoso quanto esse. Dúvidas, críticas ou sugestões? Escreve nos comentários que eu sempre anoto tudo. E não esquece de ver os vídeos que eu tô deixando na sua direita só pra você. Ficamos por aqui, obrigado mais uma vez por ficar comigo até aqui e até agora. Até o nosso próximo vídeo e... Tchau! Tchau!